Fui olhar ali na descrição do carro, é um Ford Capri 1969 Espelho retrovisor, certo? E do outro lado temos um farolete aí, um farol de milha E aqui temos um Maverick diferenciado aí galera, ó Quatro portas Então galera, aqui estamos dentro do pavilhão, onde eu já mostrei para vocês uma boa parte dos veículos Agora vamos para a parte externa aí galera, onde também tem bastante veículos antigos aí estacionados na sombra aí, beleza? E aqui também tem os cargueiros, ó galera, 211, 140 V8 e mais um 111 aqui Galera está reformando os cargueiros aí para ir nos encontros de antigos aí, né pessoal? Aí quem trabalha com caminhão já é apaixonado pela profissão aí E quer participar dos encontros de antigos aí, já une a profissão com os antigos aí, positivo Aqui tem mais um opalão aqui galera Diga-se de passagem, está muito bonito também É um 8.2 Um bonito opalão aí, esse detalhe que o pessoal coloca aí, o teto Las Vegas aí Alguns vieram original Outros o pessoal coloca por, digamos que, por aparência aí para ficar bonito, certo? E é um detalhe que chama atenção aí, né pessoal? Muito bonito fica E ali temos mais um opalão, seis caneco, quatro portas E a galera providenciando o churrasco ali atrás, ó O que que acharam? Aí que eu me refiro, ó Encontro de carros antigos, churrasco, família Tudo unindo útil ao agradável Beleza pessoal? Daqui a pouco eu vou lá em cima filmar aqueles lá, ó Então galera, estou aqui com o João Ele vai apresentar aí para vocês Esse fuscão aí que, diga-se de passagem, está muito bonito galera E segundo ele, inteiro, aliás, original, certo? O que que tu tem para dizer para nós aí a respeito do fuscão aí, João? Prazer te conhecer aí Tudo bom? Prazer Tudo bem? Esse aqui é um Fusca 65 Que eu até então tinha pego num negócio Com o objetivo de vender ele, né? Sim, sim Só que acabei me apegando ao carro, né? Ah, normal Acabei me apegando ao carro e não quero mais vender Ele permanece com o motor ainda de 1.200 cilindrada Com 36 cavalos de potência Sim E parcialmente todo original A gente olhar bem, bem com calma aqui E vai reparar Algum detalhezinho que já foi feito nele Por questão de conservação, né? Mas não há grande parte Mas não há grande parte original Tanto o motor, quanto parte de bomba de combustível, bobina Sim, sim A ignição já é 12 volts Já foi transformado, né? Sim Originalmente ele é 6 O interior ainda os forros de porta Pelo estado que eles já estão com os parafusinhos de fixação ali Sim Já foi mexido alguma vez Daí que quebrou os granos Ah, é difícil não ter sido mexido Até aquela questão da porração do porta-malo ali também Do chiqueirinho já está descolando Sim Só que eu vou ter que remover a cola e colar de novo Mas parcialmente Digamos que apenas coisas da idade Coisas da idade Até o macaco original ele tem na dianteira ali guardado Muito show, parabéns aí Está muito bonito o fuscão O original aí Parabéns Quero aproveitar um pouquinho aí o final de semana Está certo Está bom? Feito? Eu vou dar uma filmada nele na volta aí Para mostrar para a galera Valeu Obrigado aí pela entrevista Prazer em conhecer você Até mais Então está aí galera Fuscão muito bem conservado Fuscão do João aí E continua ainda com o motor 1200, certo? Mostrar o interior aí Através do vidro aqui pessoal Que eles saíram para almoçar aí Mas vai dar para vocês terem uma ideia aí De como é que ele está, certo? Muito bonito o carro Bem conservado mesmo Difícil de achar um Fusca hoje em dia, né? Com todas essas características Originais aí É amor à primeira vista Ele comprou para negócio E acabou ficando, né? Pessoal Não adianta o carro antigo aí Tem suas particularidades Seus atrativos aí E acaba conquistando Os proprietários positivos O sol na sombra Intervalo de meio dia Aqui temos uma Chevrolet galera Até assim A pintura galatada Dá a impressão de ser um fundo Mas acredito que seja a opção Do proprietário aí Por essa cor, certo? Ficou um fosco aí Muito bonito Ficou legal No fim Combinou com a caminhoneta Então galera Aqui tem uma parte dos food trucks Os lanches aí E tudo mais Legal aí Um evento bem organizado Parabéns ao pessoal aí Que organizou o evento Tá muito top E aí galera Temos o apala Do nosso amigo Becker Nosso amigo Becker Que é lá de Guaíba, certo? E tá morando aqui Em Nova Petrópolis Coincidentemente Que o evento hoje É aqui na cidade Onde ele tá morando, certo? E aí alguns detalhes Que ele põe Ele expõe no carro Digamos assim Pra mostrar o grau De conservação Que tá o apalão dele, certo? E já vou dizer uma coisa pra vocês O Becker É detalhista É muito detalhista Acho que dá pra vocês verem Nos mimos E tudo que ele tem Pra contar a história do carro Junto com o carro Muito top esse carro Isso é pro mecânico não se sujar Eu digo não Isso é pro mecânico não sujar o carro Oi Becker Oi Ou aqueles que vêm filmar Na volta de Bruce Doce no carro também Sabe que na maioria Dos eventos Dentivos Já tem uma cultura De cuidar Não Com certeza Com certeza É só É só uma Digamos que Uma observação De brincadeira Essa coisa De cuidar Eu procuro já nem Vim de relógio Que é pra evitar Daqui a pouco Que nem Sem querer Bater Os botões De metal Deixa eu ver Esse aqui Que é o nosso amigo Becker Dono desse opalão Aqui E agora Ele vai contar Uma história Pra vocês De como eles adquiriram Vieram adquirir Esse opala Certo Como é que foi a história Uma história Uma história bem interessante Wilson Bom Wilson Conhecidíssimo Já Mas não adianta Tu me cortar Mestre de cerimônia Do grupo dos opaleiros De Guaíba Antes de ser Do canal Da saga do mafioso Antes do canal Da saga do mafioso Aí pessoal Me elegeram lá Como mestre de cerimônia O orador do grupo Dos opaleiros De Guaíba Lá E ele dizendo Que era tímido Pensa no homem Que saiu bem Na função Sim Mas a história Deste opala 1978 Ela é bem interessante Nós pedimos Emprestado Esse carro Pra uma sessão De fotos Sim Dos nossos Dez anos De casamento Claro que Isso aqui Tem photoshop Nessa foto E o menino Que nos emprestou O carro Para a sessão De fotos Dias depois Nos ofereceu Pra que nós Ficássemos com o carro Já estava com a foto Do carro mesmo? O argumento final dele O carro já está Até num quadro Na parede Da sala da casa De vocês Então fica com ele Porque eu estou me incomodando Meus amigos Querem andar com ele Não cuidam E não sei o que E nós estávamos Procurando uma Toyota Bandeirante Pela insistência Pela condição De pagamento Nós ficamos com o carro Ele fez um negócio Assim Que não tinha como dizer não Paga do jeito que der Então Ficou conosco Lá se vão Quatro anos e meio E muita restauração Nós estamos com um arquivo De aproximadamente 2.500 fotos e vídeos De tudo que foi feito Nesse carro Que já chegou Com a placa preta E mesmo assim Teve algumas coisas Para fazer Teve coisas E ele não Infelizmente O tempo Ele judia Até de nós A imagina do carro A imagina do carrinho Por mais bem cuidado Que seja Sim, sim E aquela história De carro antigo Né Wilson Vai ficar Está pronto? Nunca vai ficar pronto Ah não, não, não Isso aí eu vivo dizendo No canal lá Nunca está pronto Nunca vai ficar pronto Por mais que tu termine O carro e diz Agora eu vou andar nele Mas a hora que tu Chegar no encontro Ver outros carros Podia fazer no meu Olha que bela ideia Bem bem assim Mas enfim O carro foi emprestado Essa foto foi O pivô da história E aqui tem photoshop Também nessa Nessa imagem E isso anda conosco Tu é militar aposentado Fui sargento da brigada militar Sargento da brigada militar Isso É por isso da farda galera Daqui a pouco vocês vão perguntar Por que o cara está usando farda Isso é um smoking Que é o uniforme de gala da brigada A gente vestia a camiseta da fila Aí eram as bodas de 10 anos de carro Show de bola Está aí pessoal Mais uma história envolvendo o carro antigo Para vocês terem noção de que Detalhe seu Wilson Isso tudo em Guaíba Sim isso tudo Eu tenho conhecido E aí agora nós nos bandeamos Para Nova Petrópolis E para nossa alegria hoje Recebendo alguns dos amigos Dos opaleiros de Guaíba E do Saga do Mafioso E o Saga do Mafioso junto Que antes era só o Wilson Orador do grupo Isso Agora está Veio multitarefa Estamos aí Estamos aí para isso Que nem diz o seu barriga Com certeza Valeu Obrigado E aí Pilô E aí Tudo bom Beleza Aí galera O nosso amigo Pilô Está participando do evento Aqui também E foi a pessoa Que me ofereceu a carona Para chegar aqui no evento Certo É um prazer Agora hoje Nós já mostramos aí A tua oficina né Pilô Sim Estamos para mostrar Os três antigos que ele tem Mas ele está se enrolando Uma hora dessa ele se solta A caravanha já dá Agora nós já vamos mostrar Os detalhes da caravanha Pilô O que temos aqui Pilô Quase original Só tem um Comando 268 E o carburador de Maverick Esse Motorcraft aí Saiu de um V8 Para alimentar melhorzinho O suficiente para fazer feliz É Show de bola Suficiente para fazer feliz É o que eu digo Acho que cada um tem o seu estilo Mas tem que fazer aquilo que Se achar contente Digamos assim né Beleza E eu vou dizer uma coisa para vocês galera Isso aí faz o cara feliz Que eu vinha sorrindo sozinho No banco de trás ali Dá cada puxada ali Que essa louca vai chegar a baixar a traseira Muito top aí Valeu Pilô Galera ó Para vocês terem uma ideia No início do vídeo Aí vocês viram né Ele preparando a caravan aí Para sair para o passeio É nos mínimos detalhes Muito bonita essa caravan aí pessoal Sinceramente Chama a atenção onde passa Galera ó top Super inteiro O interior está todo original de fábrica aí Eu já vi ela sem película Mas um dos motivos de eu usar película escura É proteger o interior dela Conservar o interior dela Conservar o interior Tá certo não Tá top aí Beleza pessoal Deixa nos comentários aí O que acharam aí Da caravan do Pilô E do Opalão Do seu Becker aí Beleza A dupla dinâmica aí Então galera Lá está o pessoal na sombra Que tem uns container E escondido atrás desse container Tem Olha aí Que xodó aí ó Embaixo da sombra Separadinho dos outros Mas não adianta Eu achei ele Top aí pessoal Muito bonito aí pessoal Às vezes os proprietários Vêm mais para Para admirar os outros Veículos antigos E acabam não Colocando os deles Lá na exposição Certo Mas se a gente acha A gente filma também Banco inteiro Marcha em cima Tudo originalzinho Muito bem conservado E aí galera Beer truck Aqui uma personalização De bonés Canecas E tudo mais Ali certo E o pessoal aproveitando O intervalo do meio dia Para fazer um lanche Positivo Barraquinha da pipoca Brinquedo para a criançada Que agora no sol forte Dessa hora Ninguém está Se atrevendo A vir brincar Certo pessoal Também nem tem condições Com esse calorão Esse sol forte E graças a Deus Pessoal Não está chovendo Certo A previsão era de chuva Talvez Ainda chova De tarde Mas até agora Está ajudando O tempo Positivo E aqui nós temos Naquele ônibus Ali pessoal Pessoal da Expo Classic Certo A princípio Pelo que deu para mim Ver pelos cartazes Ali Pessoal da Expo Classic De Novo Hamburgo Certo É isso aí pessoal Pessoal da Expo Classic De Novo Hamburgo Certo Duas Vespas Ali Os antigos deles Que estão expostos Ali Pessoal aproveitando Meio dia Para fazer aquele almoço Positivo Aqui temos Um espaço de vendas E aí galera O senhor ali chegou Para mim Não pode bater foto Aqui Cobramos 10 reais Cada foto Fiquei olhando E digo É isso aí Será mesmo Estava de brincadeira O senhor faz parte Do Veteran Car Club De Larjas E está visitando Aqui Positivo Olha pessoal Muito legal O trabalho deles Os quadros Com iluminação Muito bonito Temos aqui Um XR3 Não sei por que motivo Mas ele está aqui Separado Ah sim É o da capa Do evento Galera É o XR3 Da capa do evento Por isso que ele está Separado aqui Certo Aqui peças Customizadas Aí galera Eu não sei como é que vocês Chamam aí Para as outras partes Do país Mas isso aqui Para nós Isso não é taco É uma mansa louco Aqui a parte De personalização De placas E olha aqui Quem eu achei E aí Bom Eu já mostrei O trabalho do pessoal No canal Lá galera Tá bom Aí galera Eles são lá De Novo Hamburgo Certo E aquela plaquinha Saga do Mafioso Que eu tenho ali Que parece uma placa De carro Eu fiz com eles Aqui tem mais artigos Olha pessoal Bastante coisa Exposta aí Artigos de artesanato E tudo mais Muito legal Aqui pessoal Aqui pelo que eu entendi Os kits Para quem se inscreveu Para expor o veículo Aí certo Aí recolhe O seu kit aqui E temos uma banca De camiseta Eu não vou nem entrar Porque senão A tentação é grande Doze segundos depois Aí galera Não resisti Entrei aqui Para mostrar de perto Para vocês Para quem quiser Uma camiseta Customizada Com a foto Do seu carro Tem bastante opção Pessoal E também tem De bandas De rock Muito legal Bem diversificado Show de bola Aí para os amantes Dos filmes Aí galera Para quem gosta Das miniaturas Aqui é um paraíso A criançada Isso aí que eu gosto Pessoal Evento de carro antigo A criançada Vem Se diverte Se distrai Daqui a pouco Leva um brinquedo Para casa Leva uma miniatura De um antigo Aí Já vão tomando gosto Pela coisa também Aqui tem Miniaturas Dos nacionais Muitas miniaturas Dos nacionais Aí pessoal Quem vem nos eventos Aí também tem De repente Aí pode ter a sorte De achar uma miniatura Igual ao seu Positivo O meu Estou procurando Até hoje Não achei Só que o meu Eu desconfio Que eu não vou achar Pessoal Porque um Coupé 88 Dificilmente Vai ter sido Fabricado A miniatura Positiva E aí galera Aqui tem O rapaz Está ali Representando A empresa Certo Vou mostrar Para vocês Não sei Se ficou legível Aí galera Mas eles trabalham Com tapetes E capa Para os carros Tá bom Aqui tem Os materiais Tem napa Tem tecido Moletom E eles tem As medidas Dos carros Aí conforme O modelo Eles fabricam Exatamente Na medida Do carro Alguém quiser Entrar em contato Eu particularmente Puxei assunto Com ele Conversei Porque eu já Gostei Do serviço Deles Para de repente Mandar fazer Uns tapetes Personalizados Para o meu Apalão Positivo E olha Aqui Quem é Que não se lembra Disso aqui A lâmpada Para bicicleta Com dínamo Pessoal Dínamo Você encosta Isso aqui No pneu E ele carrega Energia Para a lâmpada Certo E aqui Temos Sinalizadores Para bicicleta Tudo é coisa Antiga Pessoal Até estou Espantado De ver Isso aqui Porque Nem imaginava Que ainda existisse Coisas desse tipo Muito legal Famosa Trim Trim Não consegui Com a mão Só Pessoal Legal Para quem quer restaurar Uma bicicleta Tem de tudo Também E aí Temos mais um Charger RT Galera Dá uma olhada Na perfeição Desse carro E aí Amarelinha Do lado Do Amarelinha Ford F-161 E aqui E aqui Mais uma Ford F-161 Também Pessoal Perfeita Perfeita E aí E aí E aí E aí Música E aí está uma Paraty Surte, suspensão a ar galera, ela chegou ali, chegou mais alto. Aqui temos Fuscão e agora vamos subir aqui, mais um Apalão, Comodoro, 8-1. Cadete, ômega, bonitaço, bordô aí muito bonito e está para vender galera, 36 contos, quem tiver aquele dinheirinho sobrando na conta lá, gostar de ômega, está na mão aí. E aí o Cadete GSI, bordô metálico, muito bonito, 93, mais um ômega aí galera, 93 também. E aqui mais um sonho de consumo, a Sete Galo, muito bonita essa moto aí, um dos ícones do motociclismo brasileiro aí. Não me falha a memória, as primeiras Sete Galo vieram importadas do Japão, depois começaram a ser montadas em Manaus. Aqui é uma Kombi da Oficina das Kombis, uma Caravan, 88, muito inteira, bonita também. E aqui temos um 91, e aqui um 90. Os Opalão marcando presença sempre né galera. Fez um Puma GTB aí galera, mecânica 4.1 do Opala aí, beleza, show de bola, muito bonito o Puma. O Opalão F-75, F-75 tracionada galera, o Opalão não é, mas está no barranco também, quem disse que não sobe? F-75 tracionada aí, bonita, bem restaurada aí. E aqui está um Fusca 80 Verde Pampa, né Drica? Quer ver como é que é o Verde Pampa novinho, está aí ó, é bonito o Verde também né, show de bola. É isso aí então pessoal, espero que tenham gostado, já sabem o que fazer aí, beleza? Fui! Fui!